Olá, eu sou André Santos, professor do Colegiado de Farmácia da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Eu recebi um convite da TV Caatinga e irei hoje falar sobre os testes da COVID-19, que é uma doença provocada pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Bom, primeiro a gente tem que saber qual é o objetivo desses testes. O objetivo é auxiliar no diagnóstico médico e na análise epidemiológica. Então, em geral, serve para saber se o quadro gripal, ou a sua forma mais grave, foi provocada ou é provocada pelo COVID-19 ou não. Bom, mas quais são os sintomas mais frequentes dessa doença? Febre, calafrios, tosse, fadiga, cansaço, dores musculares, dores de cabeça e, na sua forma mais grave, a falta de ar, podendo ter diarreia, congestão nasal ou corízia. Ok? Bom, todos devem ficar atentos a estes sintomas, em especial os idosos, pacientes com baixa imunidade, ou pacientes em tratamento para câncer, ou em uso crônico de medicamentos que reduzem a imunidade. Os asmáticos também, ou com síndromes respiratórias, ou com comorbidades. E também os profissionais da saúde. Bom, quais são os tipos de testes utilizados para identificar o COVID-19? São três. É o RT-PCR, o teste antígeno e o teste sorológico. Então, são três. Bom, o RT-PCR é um teste de alta sensibilidade. É o padrão ouro hoje no Brasil, né? Então, é um teste molecular. Ele detecta fragmentos do genoma do vírus. Bom, a amostra é um pouco de secreção do fundo do nariz, também chamado nasofaringe, ou da garganta, chamado orofaringe. E quando fazer esse teste? É no primeiro dia. Já detecta, já no primeiro dia, o vírus. Ok? Até o sétimo dia. E a sua coleta oportuna, quer dizer, a melhor coleta, seria no terceiro a quinto dia, onde a carga viral está alta e você detecta muito bem com esse tipo de teste. Ok? O resultado sai em 24 horas e pode ser feito em laboratórios especializados. Bom, o teste de antígeno, ele detecta a presença de proteína viral. E a amostra é a mesma da RT-PCR, certo? Que é a secreção nasal, ou de fundo nasal, ou de garganta. Ok? O melhor momento para se fazer esse teste é quando é em fase aguda da doença, a partir do quinto dia, mais ou menos, dos sintomas. Ok? O resultado sai em 30 minutos e pode ser também feito pelos hospitais, postos de saúde e laboratórios especializados. Bom, o teste sorológico, que é o terceiro teste, ele também é chamado de ensaio imunocromatográfico, né? Também chamado de teste rápido. Ele tem uma moderada sensibilidade, né? Em torno aí de 76% a 86%. Ele vai detectar a resposta imunológica do organismo ao vírus. Ele não vai detectar o vírus, ele vai detectar a resposta imunológica. Porque essa resposta demora para acontecer. Ok? Essa resposta demora um pouco para acontecer. É por isso que o melhor momento para fazer esse teste é depois do oitavo dia de sintoma. E não antes disso, porque senão não vai detectar. E como é que se detecta? A partir de uma líquida de sangue, soroplasma. Ok? 30 minutos esse teste tem resposta, né? Em 30 minutos. E pode ser feito aí em hospitais, postos e em farmácias. Pois é. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil, através da RDC, de uma resolução de número 377, feita agora, 28 de abril de 2020, ela autoriza de caráter temporário e excepcional as farmácias de fazerem aí o teste rápido para o Covid-19, né? São esses testes que eu acabei de falar, que são os testes de imunocromatográficos. Certo? Agora, não pode ter fins de diagnósticos confirmatórios. Ok? Quem deve confirmar o diagnóstico é o médico. Então, a farmácia deve ter em sua estrutura adequada, conforme a legislação sanitária, né? Não é toda a farmácia que vai fazer esse teste. Ela tem que estar regulamentada perante a vigilância. E o farmacêutico deve fazer a entrevista com o seu paciente para também avaliar a viabilidade deste teste. Ok? Então, se o paciente chegar com 2 dias, 3 dias de sintomas, esse teste não vai servir para ele. Ele tem que ser depois de 8 dias, como eu já falei. Bom, existem vários testes no mercado. Então, a Anvisa também está fazendo uma avaliação e aprovação desses testes. Então, eu vou disponibilizar abaixo o site da Anvisa com as marcas aprovadas. Até agora, a Anvisa aprovou cerca de 70 tipos de testes para a Covid-19, inclusive de empresas brasileiras. Bom, pessoal, então os testes rápidos, em breve, estarão nas farmácias da região, embora que o preço, verificando, ele é muito alto ainda, está em torno de R$ 300. Bom, espero ter contribuído com essas informações e até a próxima!